Nem te conto que ela tomou cato a rabo Nem te conto que ela já tomou uma pala Nem te conto que ela se apalhou a laba Já meio tacando a raba, sarrando a poupa nos caras Nem te conto que ela tomou cato a rabo Nem te conto que ela já tomou uma pala Nem te conto que ela se apalhou